Sou saudades Apostei tudo nesse nosso amor Entreguei demais Com a pureza de um beija-flor Quero te encontrar onde você está Você foi e levou minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer E a noite eu choro de tanta saudade Sou saudade, saudade, saudade Sou saudade, saudade, saudade Acreditei demais, apostei tudo nesse nosso amor E me entreguei demais, com a pureza de um rei a flor Quero te encontrar, onde você está, você foi e levou Minha felicidade, meu coração se recusa a esquecer E a noite eu choro de tanta saudade Oh, 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 só saudade, saudade, saudade Oh, 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 é bola gostosa Oh, 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 oh Verdades